A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, no estado do Acre, abre em processo seletivo. As inscrições devem ser realizadas via site do IBFC. A partir do dia 27 de março de 2023 a 24 de abril de 2023, o processo seletivo terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.